Anderson Neves, o grande artista plástico da nossa cidade, olha, até tá fazendo umas caricaturas da gente aí, bom demais. E foi ele que, na frente do nosso núcleo de artes cênicas Paranóia, criou essas imagens que você está vendo aí agora em dia de chuva. Sim, porque quando a gente fez a matéria, tinha o sol dalado, mas a gente precisava mostrar pra vocês as imagens daqui da nossa frente da Paranóia, afinal de contas, ficou bonito demais. Dá uma conferida aí então agora, Anderson Neves, a fachada nova da Paranóia com chuva. Gente, eu não sei se vocês já haviam percebido, mas quem passa aqui na 25 de julho, 12, 15, no núcleo de artes cênicas Paranóia, tem um visual, assim ó, supimpa, um visual daqueles bacanas, por quê? Porque o Anderson Neves, esse rapaz que está do meu lado aqui, fez, olha, uma pichação bonita aqui na frente, né? Pichou legal, hein Anderson? Ficou muito linda essa pichação, uma pichação comemorativa, né? Aos 35 anos do Paranóia, pra mim é uma honra, né? Um prazer. Eu vou dizer que é pichação, porque eles vão achar que é pichação mesmo isso aqui. É um grafite, né? Um grafite, né? Antes que os pichadores. Não, mas é um trabalho, assim, muito lindo mesmo. Quem passa aqui, eu acredito que o pessoal tem gostado, né? Tanto que está durando, não está pichado. O pessoal, até ônibus de turismo vieram pra cidade, 40 pessoas, e pediram pra bater foto aqui na frente e tal. Anderson, por que não? Faz parte do turismo cultural, né? O grafite, né? Tem países que investem muito na questão do grafite. Novo Hamburgo é uma cidade privilegiada, tem bastante grafiteiros, artistas. Eu ia te perguntar, Anderson, tu tens feito muitos trabalhos desses na cidade, cita alguns deles, assim, são empresas que contratam, né? Um monte de gente que está enveredando, porque é uma arte, eu não digo nova, mas é uma arte que está chegando devagarinho, de mansinho e chegando pra ficar, né? É, a arte urbana, ela não é tão nova assim, mas de certa forma, nos anos 80, foi aonde que ela aflorou como arte, né? Através do Basquear, artistas de rua e o Bansky na Europa. Em Novo Hamburgo, assim, eu tenho na Maurício Cardoso, que é mais de 30 metros, assim, que eu fiz pra construtora Mosma. O antigo Nado Livre, a escola de natação também, em Canudos, tem um enorme grafite. Ultimamente tem feito em outras cidades, em residências, né? Dentro das casas também, residências, apartamentos, estão fazendo, né? Dentro do apartamento, eu fiz um muro, assim, e a ideia agora é fazer toda a parte da piscina de uma casa, né? Três paredes, assim, do muro que pega uma... com tema de mar, né? Então, eu trabalho muito temático, que nem aqui do Paranóia, ela já pega a questão da televisão, do teatro, de maneira simbólica, a dança. Então, o meu trabalho sempre passa por um projeto, um estudo, né? Um preliminar, tendo a aprovação da pessoa que tá contratando, eu faço a obra. É importante salientar, gente, que o Anderson, ele... A gente pediu, assim, pô, nós temos um teatro, tem TV, tem Turma do Pirulito, tem de todo o povo. Aí, o Anderson foi lá e fez uma... um croqueira, né? Que a gente chama, do trabalho, e tá aí o resultado que vocês estão vendo aí na tela, maravilhoso. Tem chamado a atenção, todas as pessoas... Ficou mais fácil das pessoas chegarem aqui e saberem onde é o nosso teatro, isso é bacana. Aquela coisa só com uma placa, né? Eu acho que, às vezes, a imagem, ela fala muito forte, né? Então, toda a simbologia que o grafite detém, né? Ela... tu consegue mostrar alguma coisa, né? Além, né? Bacana, Anderson. Olha só, quem quiser contatar contigo, vai... entra num site... Eu não tenho um site do grafite, né? Mas pode me achar através do meu e-mail, né? Arteneves, arroba gmail.com Ou então, pelo meu telefone, 984-6304-26 Tá aí embaixo na tela, a nossa editora vai colocar aqui... Qual é o número mesmo? 984-6304-26 Beleza! Direto comigo mesmo. Parabéns, Anderson. Parabéns pra esse trabalho aí. Nós é que gostamos, os alunos de teatro e o pessoal todo tá orgulhoso de ver esse trabalho aqui na frente. Dá uma olhadinha aí, é show de bola, hein? E aí E aí